Salve, Lorde Mineiros, aqui quem fala é o Terraplay, trazendo mais vídeo pra vocês, e dessa vez galera, estou trazendo aqui o 24º episódio da nossa série aqui de Lorde Mine, Nova Era, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio da nossa série, e bom, como eu falei no último episódio, a gente ia dar continuidade à nossa mineração, só que felizmente eu tive outra ideia, né? Nesse episódio aqui a gente não vai dar continuidade àquela nossa mineração, e sim, mano, quero trazer um episódio mais de boas, tipo dando uma organizada aí algumas coisas aqui no mapa, tá ligado? Deixar o mapa mais da hora, um episódio mais natural, saca? Mais uma gameplay mais... mais easy, mais de boa, tá ligado? Só meio que aproveitar o momento, e eu vou fazer um negócio que eu acho que já tá no título do vídeo, né? Só que eu não vou mencionar ainda, que a gente vai fazer aí no meio do episódio, ou lá pro final do episódio, vamos ver se vai dar bom, né? Bora começar, né, meu filhão? Vamos começar primeiro o quê? Organizando as nossas coisas, cara. Agora, o que a gente minerou no último episódio aí, ó, tem bastante minério, vou ter que assar isso tudo, deixa eu ver aqui, onde é que eu vou colocar essa cabeça de ogro? Aqui tem a de lobisomem, e eu ainda vou fazer um mural, tá ligado? Um mural pra colocar todas as cabeças dos bosses que eu conseguir derrotar. Ah, deixa eu ver aqui, diamante, falar em diamante, né? Vamos já fazer o quê? Armadura de dimas, cara, mas antes, vou ter que guardar tudo isso. Vou guardar aqui, ó, eu nem sequer usei a flecha, né, o arc flecha, infelizmente, vou colocar aqui, eu espero que a fábrica aqui do lado não esteja fazendo muita zoada, cara, porque, né? Se tiver, cara, ainda bem que eu fiz o backup do mapa, vai dar pra mim regravar isso de madrugada, saca? Umas 12 horas da manhã, por aí. 12 horas da manhã não, né? 12 horas da madrugada. Vamos lá? Eu tô gravando esse vídeo aqui de dia, mano, de tarde no caso, né? Já é umas 2 horas da tarde, vamos colocar aqui. Eu ainda vou, peço as fornalhas aqui tudo pro level 3, por isso que eu tô juntando dinheiro, tô com 1.800 aqui, ó, de dinheiro. Tô juntando, logo, logo a gente vai deixar a nossa fornalha full. Eu também quero dar uma expandida, né, como eu já havia falado também, nesse armazém aqui de baús, eu quero dar uma expandida nele. Vou quebrar aqui e depois vou continuar mais pra baixo, tá ligado? Vou descer, eu vou continuar o armazém pra baixo. Ahn, deixa eu ver. Eu tenho esmeralda, eu tenho muita pouca... rubi, quer dizer, não é esmeralda não, rubi. Vamos fazer aqui, agora dá pra gente fazer, né? Tô com a armadura de ferro. Vamos lá fazer nossa armadura de dimas. Vou fazer duas, não, vou fazer só uma mesmo. Só pra... Coisa aqui. Pronto, mais uma conquista, meu parceiro. Agora a gente tá com conta aqui, ó. Deixa eu ver. Tamo com 88. Desculpa aí, viu, galera, esse desbalanceamento aí de humor quando eu tô gravando vídeo. Tem vídeo que eu tô mais quieto. Tem vídeo que eu tô mais entusiasmado, tá ligado? Tô mais extrovertido. Eu acho que é introvertido... não, é extrovertido mesmo. É porque depende do horário que eu tô gravando, cara. Se eu tô gravando num horário muito tarde, eu não quero perturbar ninguém. Eu gravo meio mais caladinho, tá ligado? Eu fico mais, tipo, gravando um ASMR, saca? Mas quando eu tô gravando num horário onde não tem ninguém em casa, como agora, e é de boa, tá ligado? É um horário que tem um silêncio, bem dizer, absoluto. Dá pra me gravar. Dá pra eu ficar suaves. Como é que vocês dizem? Dá pra ser quem eu sou de verdade, tá ligado? Que eu sou um cara brincalhão e tudo. Vou colocar aqui. E a madeira? O que é que a madeira tá fazendo aqui? Agora que eu vim ver. Vim perceber, né? Vou colocar o diamante aqui. Aqui. O ferro aqui. Aqui. A esmeralda aqui. Aqui. O ouro. Carvão. Pronto. Aí, organizadazinha na hora. Pronto. Vou colocar aqui. Tirar isso daqui aqui. Vou colocar pra cá. Vamos dar umas organizadas. Tem que fazer isso daqui. Eu tenho que esquentar também essa barra de... De... De cobre. Calma aí. Deixa eu fechar. O que é que eu ia fazer? Sim. Eu vou colocar a armadura aqui. Vou deixá-la aqui, ó. Pronto. Deixar assim. Vou jogar essa fora. E vou continuar com a de ferro. Ok. Já terminou aqui. Opa. Deixa eu ver se tem carvão aqui. Tem. Vou colocar logo pra assar aqui. Agora... Vejamos. Ainda não tô com... Eu não tô com o machado. Eu guardei o machado. Eu vacilei. Deixa eu buscar o machado. Eu vou pegar as madeiras e vou dar... E vou dar uma consertada nessa construção aqui minha, cara. Que depois que o machado adicionou... Os blocos de madeira assim... Da textura mesmo da madeira, né. Deu uma separação assim nas texturas. Tem vários erros aqui na construção que eu fiz na minha base. Vambora. Vou pegar aqui também... A cana de açúcar. Vou pegar esse... Essa flecha aqui. E vou guardar. Dá pra gente fazer outra... Outra conquista, né. Que é usar a flecha explosiva que a gente conseguiu... Na mineração... Na mineração... Em uma TNT, né. Dá pra gente conseguir mais umas duas conquistas nesse episódio aqui. Vamos lá. Eu peguei... Peguei o machado. Agora vamos pegar umas madeirites aqui. Acho que eu tomei de... Não, vou quebrar aqui não. O que eu tomei de quebrar é a cerca e soltar um bando de galinha doida. Vou quebrar aqui mesmo. Vou pegar aqui umas madeirinhas. Curupira não aparece, meu parceiro. Que eu não quero lhe enfrentar ainda. Embora eu já tenha enfrentado, né. Quem viu, viu a série. Tá ligado que eu já enfrentei esse bichão. Bichão é chatinho, viu. Fica dando umas piruetas, mas eu já... Já arranjei o jeito... De enfrentar ele. Nossa. Espocou. Eu já sei já o método de enfrentar ele. Eu acho que dá bom. Vambora. Eu to pretendendo fazer uma elevação aqui, ó. De terra. Eu vou pegar as terras que tem. Eu vou fazer uma elevação bem aqui. Tá ligado? Eu vou criar tipo uma... Uma farm de cana-de-açúcar. Acho que eu vou fazer isso. Tem uma farm que eu to com cana-de-açúcar aqui. Que eu vou precisar, né. Pra fazer papel e tudo. Pra poder fazer TNT. Tá querendo? Tá bom? Acho que nasceu, hein. Acho que nasceu. Que eu vi só um... Só um amarelinho. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se vai nascer de novo. Vamos ver se foi... É, ó. Acho que não. Eu devo tá ficando doido, galera. Sim, peguei umas madeirites, né. Agora. Que é madeira Brasil. Pau Brasil. Que eu acho que foi a madeira que eu usei pra fazer essa construção. Aqui tá muito diferente, ó. A madeira, ó. Eu vou tirar... Deixa eu ter que tirar de pouquinho em pouquinho. Vou quebrar a escada. Não. Calma. Já sei. Essa madeira aqui é a madeira rosa. É não. Não é a madeira rosa. Isso daqui é a madeira rosa. Não dá pra saber qual madeira é qual. Calma aí, meu parceiro. Que tá estranho aqui. Os dois são... São pau Brasil, pau Brasil. E madeira. Oxi. Então por que, né? Oxi. Como assim? Como assim que eu não tô entendendo? Que eu quero pegar essa madeira rosada, cara. Tá chovendo. Deixa eu ver se tem madeira aqui do outro lado aqui. Aqui é a madeira normal desse bioma aqui. Mas eu quero aquela madeira rosada dessa madeira aqui. Macho. Não dá pra entender. Dá pra ver que a cor é diferente, ó. Até a cor é diferente. Vambora, né, cara? O disco que eu comecei a fazer, eu vou terminar. Deixa eu ver. Deixa eu transformar isso daqui em madeira. O que é que acontece? Só ela aqui. Madeira normal. Beleza. Madeira normal, né? Essa outra aqui. Mas junta, as madeiras juntas. Pau Brasil e madeira... Madeira. Como assim? Tá muito estranho, cara. Deixa eu colocar aqui agora. Elas não juntam, ó. Se eu colocar aqui... É aquela madeira normal, né? Então deixa eu colocar a outra. E a madeira rosada, ó. É, cara. Eu vou ter que fazer com a madeira rosada mesmo assim. A madeira pura que eu não tô entendendo mais nada, não. Era pra sair esses blocos aqui de madeira, ó. Meio rosada, sim. Mas já que não tá saindo, eu não posso fazer nada. Vou colocar aqui. Vou tirar todas as escadas. Todas não, né? Eu vou tirar até aqui, ó. O que é aqui? Deixa eu ver qual é a cor da madeira. É a rosada. Pronto. Deixa eu descer. Aí aqui eu vou quebrar. E vou colocar a madeira rosada. Aqui, se eu não me engano... É essa aqui, né? Deixa eu ver de novo qual é a madeira, cara. É que eu sou meio burro. Deixa eu ver onde é que dá pra me ver aqui. Ah, eu tenho que descer um pouquinho. Deixa eu ver. Isso daqui é a madeira normal. Madeira normal é o quê? Madeira. Então é isso daqui que eu tenho que usar. Vambora. Deixa eu subir aqui. Colocar aqui. Quebrar. Tirar. Colocar. Quebrar. Quebrar. Colocar. E eu não sei como é que ainda doma o porquinho, cara. Eu não faço a mínima ideia. De como... Oxe. Ganhei a conquista da escada. Não tava nem... Ah, eu tinha feito isso na live. Tinha deixado faltando uma escada pra colocar, cara. Beleza. Tá tudo ok aqui. Agora, vamos fazer o quê? Vou dar uma organizada aqui no inventário. Deixa eu vir aqui. Eu tenho muita... Eu tenho muita... Como é que se diz? Muita pena. Vou colocar aqui por enquanto os frascos de vidro. Esse ovo eu vou jogar fora. Aqui já não tem mais espaço pra slime. Eu vou colocar aqui. Aqui tem o quê? Aqui tem o quê? Saci na garrafa. Tem um saci na garrafa. E aqui tem o quê? Slime na garrafa. Ok, né? Então tá, né? Vamos lá. Vou pegar a terra, né? Que eu disse que eu ia fazer um negócio. Vamos pegar a terra aqui. Vamos pegar eu. Opa. Fechar aqui. Deixa eu dar uma dormida. Oxe. Caiu lá de cima a ovelha, foi? Oxe. Ela caiu lá de cima. Do nada. Do nada resolve brotar uma ovelha. Vamos passar direto pra não pegar nada. Eu vou fazer bem por aqui assim, ó. Deixa eu ver até onde vai esse bioma. Deixa eu matar aqui esses bichos. Opa. Opa. Rola. Rola. Eu não quero bater você, cara. Eu não quero bater você. Fique na turis, que eu vou ficar na miris. Vou começar daqui mesmo. Vambora. Ah, já parou de me procurar. Vou dar uma fechada aqui. Vou deixar ligar os dois biomas. Pronto. Aí eu vou subir, mas eu vou pular três blocos. Três blocos aqui e vou fazer aqui também, ó. Cadê? Calma. Acabou a madeira. Olha a terra. Terra. Que madeira, mano. Que pedra, cara. Acho que até aqui tá bom. Já deve tá bom, né, cara? Aí depois eu vou colocar... Fazendo as escadas aqui. Doze não, cara. Mais seis escadas tá bom. De terra. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E colocar aqui, cara. Pronto. Aí aqui eu vou fazer um... Eita, tô com fome. Vim perceber agora. Comi. Deixa eu ver quantos minutos já tá de vídeo. Quatorze minutos. Vambora. Agora aqui, o que é que eu vou fazer, ó. Vou pular um, dois, três. Aí... Eu tô com par, né? Quebrar aqui, ó. Um, dois, três. Aí pulo dois. Aí um, dois, três. É, deve tá bom. Pra ficar igual... Colocar aqui, ó. Pronto. Que eu vou... Mano, eu sou muito perfeccionista. Eu não posso deixar... Os negócios tortos, não. Tá tudo certo aqui, ó. Pronto. Aqui vai ter água. E vai ter uma explantação de... Como é que se diz? De cana de açúcar. Ok. Deixa eu jogar fora aqui. Jogar fora aqui. Vambora. Espero que não tenha saído nenhuma zoada estranha... É... No fundo do vídeo, saca? Eu espero. Se tiver saído, eu vou ter que regravar o vídeo... Mais tarde. Tomara que eu não jogue esse... Teleporte fora, mano. Que eu sou... Sou doido. Às vezes sei que eu jogo um negócio valioso fora. Vamos pegar balde. Eu devo ter balde de água que eu já... Utilizei uma vez. Ele deve tá por aqui. Não. Só tem um balde vazio aqui. Um balde vazio. Vamos lá. Pegar essa água aqui prestada. Eu vou colocar aqui. E vou pegar aqui. Pronto. Vamos lá. Colocar a água aqui. Opa. Já tá. Vai ficar bonito, hein? Vamos colocar aqui. Pegar... Oxi. E não vai não. Deixa eu colocar aqui. E pegar aqui. Colocar aqui. Pegar aqui. Agora eu coloco aqui. E pego aqui. Coloco aqui. Pego aqui. Pronto. Agora foi. Agora foi. Agora vamos pegar aqui mais água. Pegar aqui. Não. Pegar aqui. Pronto. Vou salvando. Eu vou depois também consertar aquela... Aquela plantação ali de... Consertar não, né? Fazer uma construção da hora pra ela. Aquela plantação ali de batalha. Exata. Oxi. Pera. Tá certo mesmo. Não. Aqui tem quatro blocos, né? Cara. Quatro blocos. Agora que eu percebi. Pronto. Aqui vai tá certo. Em vez de eu fazer isso, eu vou fazer aqui. Eu vou tirar aqui. E tirar aqui, ó. Pra dar mais plantação de açúcar. Cadê o baile d'água? Cadê o baile d'água? Colocar aqui. Vamos lá. Pronto. Deu certo. Tá faltando só aqui. Pronto. Agora eu ajeitei. Tá nice. Deixa eu pegar aqui a... A cana. Colocar aqui. E já dá certinho, rapaz. Quatro de cada lado. Peguei direitinho as canas de açúcar, ó. Nice do very good. Agora tá faltando só fazer essas plataformas aqui, ó. Plataforma de madeira. É easy do easy do very good. Pode chegar aqui em casa. Na base, no caso. Mas é casa, né? É onde a gente dorme e tudo. Então não tem problema em chamar de casa, não. Vamos pegar aqui esse. E vamos pegar aqui o resto. Que tem aqui. Tem esse. Esse aqui. E é fácil de se fazer, né, cara? Vamos fazer aqui dezesseis. Juntar com esse. Colocar aqui, aqui e aqui. Vamos fazer quanto? Oito certinho. Nice do very good. Oito certinho. Vou... Cadê? Colocar aqui. Deu certinho os cobre. Nice, 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 nice. Vambora. Essa plantação aqui eu vou fazer uma construção pra ela, sei lá. Fazer tipo umas elevação. Vai ficar topper. Vamos colocar aqui, galera. Puxa, dá não? Será que eu coloquei muita água, mano? Level up. Eu acho que é por causa que eu coloquei muita água, cara. É. Por causa que eu coloquei muita água. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó. Despejar aqui. Pronto. Vou jogar aqui de novo. Acho que é por causa que eu havia colocado muita água. Acho que agora dá. É, agora é suave. Cadê? É, agora é tranquilão. É por causa disso mesmo. Deixa eu jogar água aqui. Vou pegar aqui. Aqui. Eita. Ah. O Lost Mine tá bom, viu? O Lost Mine tá bom no quesito... Física, viu? Eu coloquei tanto barulho de água que começou a transbordar. Embora eu coloque no mesmo canto, tá ligado? O Lost Mine tá nice, na física. Vambora. Ó. Coloquei mais outro aqui e já enchei o bloco, né? Ó. Vou colocar o terceiro e vai transbordar, ó. Se liga. Vou colocar o terceiro e vai transbordar, ó. 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 Viu? Foda, tá foda, tá foda. Tá nice. Ixi, cara. Eu só não gostei aqui, ó. Eu não gostei que... Que mesmo... Que tá tipo já dividindo o bioma aqui, cara. Eu criei todo do bioma. Nossa senhora. Vou ter que dar um jeito aqui, galera. Eu vou... Eu vou dar... Vou dar um corte não, cara. Eu vou fazer isso off. Vou deixar pra ajeitar off, né? Que se eu for parar pra pausar o vídeo aqui e tentar de dar um corte, aí eu vou voltar umas 4 horas da tarde pra terminar isso daqui. Tá ligado? Tá bom do jeito que tá. Já tá gerando... Já tá gerando cana de açúcar. E é isso. Depois dá pra fazer mais uma construçãozinha aqui de madeira, tá ligado? Depois dá pra gente fazer isso. Ah, deixa eu ver o que mais. Ah, ajeitar a construção, né, cara? Os blocos que tá errado na construção. Eu tenho que ver aqui, né? Onde é que tá os blocos errados. Ó, calma aí. Tem um aqui. Tem esse aqui, né? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu subir aqui. Tem ali em cima os blocos tudinho é de madeira. Né? Ali em cima também os blocos de madeira. Ah, mas tá igualzinho, então tá nice, ó. Então tudo igual, tá nice. Vou só mudar aquilo dali mesmo. Que é um bloco errado. É, só vou atrás de mudar o bloco que tá aqui, ó. Aqui embaixo. Cadê? É isso daqui, né? É. Tirar aqui. Tirar. Pronto. Agora tá nice. Agora tá... Tá tudo igualzinho. Cara, muito... Muito ovo. Jogar fora. Perna de sapo. Não sei pra que serve. E bora lá, né, galera? Vamos fazer o que tá aí no título hoje, né? Que a gente vai enfrentar o quê? O boss islam, filhão. A gente vai enfrentar ele agora. Deixa eu guardar aqui, ó. Deixa eu guardar... Guardar... O ovo. Guardar o ovo. Guardar o slime. Deixa eu guardar aqui o balde, ó. Vou pegar o balde aqui. Vou pegar o arco. Vou pegar a flecha. Guardar... A terra. Deixa eu guardar aqui a terra. Deixa eu ver. Isso só, né, cara? Dá só organizada aqui. Volta aqui, ó. Ah, não. Ah, foi as madeiras que eu tirei da... Da escada. Pronto, né? Vamos colocar aqui. Vamos pegar uma porção. Porção de cura. Pegar isso aqui. Deixa eu ver como é que faz o... O spawn do boss. Mais quatro de açúcar. Deixa eu ver se eu tenho aqui já... Tenho aqui quatro de açúcar. Vamos lá. Fazer. Vamos aqui também pegar... Uma galinha. Pegar uma galinha. Vamos enfrentar onde? Ah, não tenho ideia. Eu vou enfrentar... Eu devia ter construído uma arena, né, cara? Soltar a galinha aqui por enquanto. Abrir aqui. Ah, já tá aberto. Vamos pegar aqui. Bora, bichona. Você vai ser, infelizmente, o sacrifício para o boss surgir. Infelizmente. Infelizmente, você vai rodar a baiana hoje. Você vai ter que aprender a voar para sobreviver. Ou não? Vamos por cima. Ah, não. Vamos por cima que a gente é ninja. Nós estamos aqui. Ladrão de galinha, ó. É ninja roubador de galinha. Vambora. Vai ser aqui que a gente vai enfrentar o bichão com o... Caldeão e tudo no meio. Não, vai ser aqui, ó. Nessa divisão aqui, ó. Só que eu tenho que acertar, né, cara? Eu vou fazer uma cerca. Cadê? Tenho que fazer uma cerca aqui, ó. Vamos fazer uma cerca aqui. Tô meio de errar, né? Aí lá vai eu gastar outro spawn, né? Cadê tua galinha? Vamos colocar aqui. E prender ela aqui. Eu vou só dormir. Calma aí, eu vou só dormir. Pronto, filhão. Chegou a hora, hein? Chegou a hora. Ah, não. Calma aí. Eu vou trocar de armadura. Vou trocar de armadura. Eu vou com a... Opa, eu vou pausar sem querer. Eu vou com a de diamante. Calma aí. Pronto. Agora vai, viu? Agora vai. Vou invocar ela aqui desse lado, ó. Pronto. Volquei. Ah, ela é bem de boa, cara. Vou até fazer um pausar assim pra... Pra tirar a print pro episódio. Deixa eu... Calma aí, calma aí. Pra tirar uma print, né? Ih, matou a galinha mesmo, cara. A galinha foi literalmente o sacrifício. Vamos na base da palada. Coelho. Vem. 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 Ah, já era. Já era, pô, filhão. Ele dá muito dinheiro, cara. Nossa, o Boss Bizz é uma fame de dinheiro, cara. Eu tava com 1.800, mano. Fui pra 2.200, cara. Tá porra, menor. Tá porra. Pedaço do chefe slime. Eu acho que aqui é... Tipo a cabeça dele, né? Tipo um troféu. Tá porra, menor. O cara é literalmente uma farm. Literalmente uma fame de money, cara. Eu não sabia dessa. Nossa senhora. Mano. Calma aí, galera. Realmente eu tô sem acreditar, galera. Que o cara é basicamente uma fame de money, mano. Literalmente uma fame de money. Eu vou colocar aqui, ó. Onde tá a cabeça do lobisomem, né? Vou deixar aqui. É... Mais pra frente, né? Não sei. Eu vou fazer um mural pra colocar todos esses troféus. Como eu já havia dito. Vamos pra uma próxima conquista aqui. Pra gente finalizar o episódio. Com chave de ouro. Que eu acho que já tinha finalizado com chave de ouro, né? Se fosse... Como é que se diz? Como é que se diz, cara? Se fosse só no boss, tá ligado? Só no slime. Já tinha finalizado com chave de ouro. Mas eu quero fazer mais uma coisinha aqui. Que eu já deixei preparado. Que eu havia me esquecido. E me lembrei agora de último momento. Vambora. Vamos chegar aqui no deserto. Ó, já chegamos. E é esse daqui, cara. Pronto. Conseguimos mais uma conquista. Agora a gente tá com 90%. Cara, olha isso. Fota só aqui, ó. Das falas de explosivo. Que eu vou deixar pro próximo episódio. Ó. Fota esse daqui do slime também. Chatão. Que tem que pegar o slime que explode na garrafa. Ah, esse daqui também é fácil. Que eu aprendi na live. É do pincel. Próximo episódio também eu vou fazer. Se eu não me esquecer. Que eu sou esquecido. E tá faltando uns bosses. E tá faltando também aqui, ó. Muito fácil. Que é completar a minha última conquista aqui, ó. Mais uma conquista. A oitava conquista. A oitava missão dos aldeão. Que os aldeão dá. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido realmente o episódio. Se curtiu. Se você assistiu até aqui, mano. Comenta. Assisti até o final. Comenta aí, cara. Comenta aí que eu vou dar coração. Quem assistiu até o finalzinho aqui. Beleza? E é nóis, cara. Valeu. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Pelo comentário. Tamo junto. Até o próximo episódio aí. A gente vai finalizar essa série, mano. Eu vou até o final. Beleza? Com a ajuda de vocês. Com o apoio de vocês. E eu vou finalizar essa série muito foda, mano. Vai ser... Vai ser pelo menos a segunda série finalizada do canal, né? Porque a primeira de Lost Mine deu errado. A segunda do Lost Mine Multiplayer também não deu muito bom. Mas essa vai dar bom, cara. Essa eu vou finalizar. Eu vou até o fim. Beleza? Tamo junto. Quem sabe no próximo episódio aí a gente enfrenta outro boss. Quem sabe? Não tenho certeza, né? Vamos ver aí. E é isso, cara. Valeu. Valeu. Falou. E fui. Um beijo na budinha. Tamo junto com a choro. Ou senão a gente dá uma minerada também, né? Pode dar continuidade na minerada. Sei não. Vamos ver aí no próximo episódio. Valeu. Valeu. Falou. E fui. Beijo na budinha. Tamo junto com a choro. É nóis. Falou. Beijo. Tchau.